A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí os espíritas diziam assim, não, olha, vem aí a regeneração. Eu falei, não, a regeneração é uma coisa que acontece no cotidiano. E desde muito tempo que ela vem acontecendo. Só que agora, o relógio do tempo não perguntou nada, a gente rodou e não há mais tempo para esperar. Agora, não tem aquele negócio, ou vai, ou quebra, ou racha, é assim. Não tem mais. Nós todos estamos assim, encostados na parede, obrigados a uma decisão. Não temos mais para onde fugir, nem há mais o que protelar. Tem que acontecer. A doutrina espírita, nós tivemos a felicidade de ter algumas pessoas luminosas, como o professor Jorge André, como o professor Diolito Amorim, que eu tive a felicidade e a honra de conhecer pessoalmente. E o Diolito Amorim, ele dizia que o Espiritismo basta-se a si mesmo. Que ele não carece de adentos e nem enxertos de qualquer natureza, porque ele é uma doutrina dinâmica, progressista, e o homem é que tem que amadurecer para entender esses passos dinâmicos da doutrina espírita. Eu escutei muitas vezes, pessoas dizendo até o contrário disso, mas o Diolito dizia que o Espiritismo é um instrumento pedagógico, altamente educativo e de aplicação imediata no contexto da vida cotidiana. Que coisa bonita, não é? Não é meu netinho? É o lindo Amorim. Então, a gente via o quanto ele tinha consciência do que é que o Espiritismo historicamente representa para as sociedades todas ou a humanidade. E como é um instrumento pedagógico, a gente vê essa frase que está ali. Essa frase, ela está numa forma minha de dizer, mas ela está no livro dos Espíritos. Que todos nós nascemos nessa condição. E note só as consequências. Para a doutrina espírita, acaba com aqueles mitos que Deus criou a gente assim, eu e vocês, e criou os anjos. Que maravilha, não é? Se isso aconteceu, Deus perde um dos seus atributos. A Suprema Justiça. Não poderia ser mais. Então, os próprios anjos nasceram assim. Só que nós temos uma cabecinha curta e contamos as eras e os tempos. Assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, oitenta e a gente morre. Mas a vida, ela é adimensional e não tem tempo. Eu costumo fazer a gente enxergar as coisas mais claras quando Jesus Cristo sobe sozinho no Monte das Oliveiras, está lá em João, vocês podem ver, no capítulo 14. Aí ele diz assim, Pai, terminei a obra que tu me determinaste. Glorifica-me, a primeira ele diz, protege meus discípulos. O Senhor pensou primeiro nos outros. Protege meus discípulos. E glorifica-me com aquela tua glória que tu me deste antes que o mundo existisse. Como Jesus é velho, a Terra tem quatro bilhões e quinhentos bilhões de anos. Antes disso, Jesus já tinha a glória de Deus. Agora, imagine quando Jesus foi assim. Porque se isso não aconteceu, joga o Espiritismo fora. Isto chama-se didática. Isto é pedagógico. E o que é que eu disse que o Diolingo falou? O Espiritismo é um instrumento altamente pedagógico. Entendeu? Hoje eu fiquei feliz com um amigo aqui, fez um nome de uma palestra bonita, que ele conhece o professor Neyobo. E o Neyobo dizia que tudo na nossa vida tem caráter pedagógico. Ou seja, tudo na nossa vida é um processo de aprendizado. Não tenha nada que não nos ensine. Uma pessoa que a gente não gosta, a gente vai ter que saber porque que não gosta. Então a gente vai aprender. Uma pessoa que a gente nunca viu, e não me diga o que é mentira. Aí você olha para aquela pessoa, meu Deus do céu, eu vou levar ela para a minha casa, botar ela em cima do bolo e ficar venerando ela. Já aconteceu isso com vocês? Comigo também. Olha, eu tinha um amigo na Marinha, chamado Carlos Alberto. Eu amava esse cara igual um filho. Ele era bem mais novo que eu. Morreu antes de mim. Corria 10 quilômetros por dia e morreu de infarto e morreu de infarto com 52 anos. Demeto morreu. Compreende? O porquê que eu gostava tanto desse cara. Ele nasceu um dia antes de mim, no aniversário dele. Ele era do dia 29, eu do dia 30, do mesmo mês. Um ano a festa era na casa dele, no outro ano na minha casa. Sabe? E era um arco. Assim, ele, eu dava a minha chave, já levava o meu carro. Sabe? Se eu dissesse, meu filho está aí, você toma conta dele, ele gastava 50, 100, 200. Se eu dissesse, quanto é que tu gastou? Ele ficava zangado. Quanto gastou com meu filho? O menino é meu sobrinho. Está resolvido o problema. Está? Então, veja, e ele não era nada meu. Conheci ele na minha vida, eu colega. Sabe? Então, essas coisas é que nós precisamos perceber que o Espiritismo realmente tem a sua fundamentação científica, mas ele tem um respaldo filosófico da maior profundidade. E nos faz também, por consciência pedagógica, de que a gente tem que ser melhor, ele nos dá o sentido de religião, de religiosidade, naquele ponto do religado. Né? E aí, essa colocação do Espiritismo, que organiza um processo de evolução, né? Definem uma diretriz, um princípio, isso aqui, suscitou muitas discussões. Apareceu um grupo que se dizia inatista. O homem nasce com alguns valores inatos. Né? Aí, o Zenkerista dizia assim, não, o homem nasce com uma tábua rasa, e tudo que é da habilidade dele, ele adquire pela experiência. A doutrina espírita nos faz ver que nenhuma coisa nem outra, mas as duas juntas. Compreende? Porque, para o homem chegar na função primitiva, o Leibniz, por exemplo, ele disse assim, o Espírito evolui através da própria natureza, o Universo é vivo, o Universo tem alma, os Espíritos não dizem para nós o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino ominal, não é? Então, por ali passaram princípios espirituais que o Leibniz chamou de monadar. Né? Mas todos passaram por esses reinos, e ele diz assim, o homem dorme no mineral, sonha, né? No vegetal. No vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Olha que maravilha! O que nos resta é entender, tomara que a tecnologia do mar nos ajude a ver isso mais claramente. Mas, olha, realmente há esse crescimento e isso acontece na natureza. Jesus Cristo não disse que tudo é solidário na natureza? O Espírito, ele cresce pela natureza. Como ele disse isso? O Espírito sopra onde quer, ouvi-lhes a voz, mas não sabeis de onde ele veio nem para onde vai. Isso significa que o Espírito descreve desde o átomo até o arcângel, uma jornada extraordinária de trabalho. E nós tentamos que ninguém vai me fazer melhor, ninguém vai fazer nenhum de nós melhor, senão nós mesmos. A gente só muda quando quer. A gente diz para o cara não bebe, rapaz, esse negócio não dá certo. Não bebe, rapaz. Um dia ele percebe que não dá. Aí ele mesmo resolveu, porque ninguém vai me curar em quem. Ele vai fazer isso sempre até que um dia ele mesmo desperte e veja que aquilo não tem sentido. Então, nós tivemos essas duas correntes do pensamento que disse, não, ele tem que aprender a fazer alguma coisa. Não, espera aí, ele nasce sem saber nada. Não, mas ele tem que viver. Espera aí, até ele chegar aqui, o que eu estava dizendo? Ele já descreveu uma jornada. Então, ele já tem muitos valores inatos. Porque, quando a gente fala, não, no animal, nós somos um animal melhorado, não é? Um animal que pensa, que reflete, raciocínio. Mas, vocês já viram uma onça, não pode tirar as costas para ela, que ela agarra a gente. Mas, uma onça, vocês já viram nos filhotinhos? O filhotinho caía da pedra lá embaixo. ela desce lá, pega ele, traz e bota aqui. Aí, ele vai lá e cai de novo. Ela vai lá, pega ele e bota aqui. E ela faz isso tantas vezes, quantas ele cai. E ela não dá nenhuma palmada nele. A gente dá? Dá? Já te falei. Olha, é que ele está começando a ficar ruim. já falei para você ver para ele. Deixa eu melhorar, porque eu tive uma crise de bronquite depois de tarde. Mas, então, o Espírito, ele vai alternar as ideias inatas com todo o processo empírico de aprendizado. Eu vou nascer com determinado conteúdo das minhas experiências, mas, quando eu chegar aqui, eu vou viver novas experiências, certamente, eu vou aprender mais, o que eu aprender mais vai fazer parte do meu cabedal, que na próxima encarnação eu já volto com aquilo. Todos nós somos assim. Eu já volto com aqueles valores porque eles foram adquiridos. Não tem concessões gratuitas. Deus não dá nada a gente de graça. A gente não... Olha, pai, me dá uma graça, e para ele não, só para mim. O que eu mereço, ele não merece. Sabe? A nossa cabeça quer fechar as ideias de Deus e nós somos assim pessoas tão desequilibradas nessa área, que eu já vi pessoas fazendo a seguinte oração. Deus não há de permitir que aquela desgraçada consiga. Não, eu estou falando mentira. Vocês não conhecem? Não, Deus não há de querer. Ué, mas ele já quer mandar na vontade divina. Imagine se as coisas fossem assim. O Deus de Moisés era assim. Moisés dava pro canelo. Então, a gente observa que é um processo lindo. Existe, hoje em dia os estudos modernos apresentam a gente uma série de condições e é justamente isso aqui, coitado, ele não sabia nada. Daqui a pouco vocês vão ver eu vou fazer uma, aliar isso aqui com outra coisa que tem mais adiante e nós vamos ver que não pode ser diferente. e o que é que vai fazer este homem crescer? A educação e a reencarnação. A reencarnação porque vai dar motivo a que ele crie outros valores e a reencarnação porque vai permitir espaço para que isso aconteça. Então, são dois aliados que não pode faltar e caminhos juntos. Vamos ver se eu acertei isso aqui. E aí, esse termo foi motivo de muitas polêmicas. Ele é um termo novo porque no passado eles usavam o termo ressurreição. no meu livro eu desporto tudo, tá? Eu boto reencarnação e ressurreição. Porque reencarnação e ressurreição, ambas as palavras querem dizer ressurgir. É a mesma, sabe? Só que aí tem a tradução. A ressurreição seria o ressurgir do indivíduo no mesmo corpo. A reencarnação, Kardec, muito mais tecnicamente, com uma visão pedagógica mais adiante no processo educativo. Ele diz, não, o corpo criado para o espírito concebido especialmente para atender aos projetos de vida específicos que foram previamente elaborados. As nossas escolhas, né? Esse previamente elaborados é a nossa escolha. A gente chega na espiritualidade, isso que eu estava ali dizendo dos amigos advogados e promotores que eu falei tem juristas especialíssimos para poder organizar o retorno dos espíritos para a reencarnação. A gente não tem livre-arbítrio. Não, eu quero isso aqui. Não, meu filho. Vem cá. Olha aqui a bobagem imensa que você fez. Aí tem uma pessoa que entende de justiça. Imparcialmente entende. Aí ele vai dizer você está vendo? Aqui, igual isso aqui, ele vai dizer, olha, você podia ter feito assim, assado, assado, você podia até não ter feito, mas olha o que você fez. Então, você feriu as leis harmônicas da vida e isso não fica de graça. Você tem que fazer isso ficar harmônico de novo. compreendeu? Aí esse grande jurista abre um leque de possibilidades. Você pode isso, 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 isso. Qual você quer? Ah, doutor, esse aqui está bom. Você não acha melhor que esse aqui é melhor para você? Não, eu quero esse também. Vamos organizar esse. Mas, sozinho, a gente não tem condição de escolher. Senão, a gente escolhe o mais fácil. não aprendeu? Aquele que não dá muito trabalho, a ociosidade, etc, etc. Por isso, tem que ter alguém que auxilie para que a gente escolha com categoria as coisas que quer. E quando a gente chega aqui, a gente já chega sem se lembrar das coisas, e aí a gente fica meio perdido e acaba incorrendo nas mesmas falhas anteriores. é uma coisa meio estranha, mas, infelizmente, é assim. Aí, isso aí é para ajudar o nosso raciocínio com relação como eu tenho um programa radiofônico, de vez em quando as pessoas citam a Bíblia por telefone, agora tem WhatsApp, tem não sei o que, tem computador, vem um monte de TV, então, eles dizem assim, que os espíritas têm a mania de ficar falando numa tal de reencarnação, mas que na Bíblia não tem isso. Aí eu falo, tem sim, você que não prestou atenção, mas na Bíblia tem reencarnação. Presta bem atenção, que dizem os homens quem é o filho do homem? aí ele diz assim, mestre, uns dizem que tu és Isaías, outros dizem que tu és um outro, no fim, ele diz assim, e outros dizem ainda que tu és um dos profetas da antiguidade ressuscitado. aí ele diz, e tu Simão? Ele diz, eu sou e tu és o Cristo, filho de Deus. Bem-aventurado foi Deus que te revelou, não foi a carne nem o sangue. Mas na realidade, como é que Isaías morre e ressuscita Jesus? Como é que Elias morre e ressuscita Jesus? e consequentemente outros profetas da antiguidade morrem e ressuscitam Jesus? Então, como a ressurreição poderia acontecer, para o entendimento que didaticamente pode ser, o que que aconteceria? Ora, como pode Isaías morrer, vai renascer Isaías, ressuscitar Isaías, Elias também, e qualquer profeta que morrer e ressuscitar, na mesma carne ressuscita o mesmo personagem. Aí eu discuto a questão que a filha de Jairo, a viúva de Nair e o próprio Lázaro, a gente poderia dizer não, eles estavam mortos e ressuscitaram porque foi no mesmo corpo. Não é isso mesmo? Foi no mesmo corpo, eles voltaram à vida. O menino, a viúva de Nair, ele era um amigo de família, voltou no mesmo corpo. Mas acontece que nós temos que prestar atenção em cada palavra. Você pode ler o texto inteiro, cada palavra. Na hora que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria foram buscar Jesus, vocês se lembram do diálogo como foi? Dizem, mestre, mas ele está morto, já faz quatro dias, cheira até mal. Jesus disse assim, vamos até lá, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, verás a glória de Deus. porque Lázaro não está morto. Se lembram disso? Lázaro dorme. Por que Jesus usou Lázaro dorme? Isso aí, 1744 anos depois, Franz Antonés vai descobrir esses estados catalépticos, letágicos, etc. Vocês já viram ouvir um estado cataléptico? não? Eu já vi. Não tem pulsação, não tem temperatura, gela, e os músculos que eles enrijecem. Não está morto, não. A pulsação dele pode dar 8 por 4, 5 por 2, mas ele não está morto. você não vê ele respirar. Está igualzinho de fundo, mas não está morto. Os médiums que fazem materialização, o trânsito deles é assim. Ele perde o ectoplasma, sai, ainda perde um pouco de vitalidade, e realmente é uma coisa assim, um fenômeno, que ainda a ciência não sabe o que é ectoplasmia, e é meio confuso. Mas vejam bem, eles tinham a ideia da reencarnação, só que o termo ressurgir para eles era ressurreição, e é ressurgir no meio do corpo. E nós vamos ver que na realidade nem é isso mesmo. E se quereis mesmo dar crédito, esse aqui me interessava, o outro também era muito importante. Isso aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Pode chegar em casa e ver. Quando a pessoa disser para você, usa só isso. Olha, na Bíblia não tem reencarnação, olha lá. Ele está falando de João Batista. Ele faz um panegírico. Panegírico é um discurso elogioso a respeito de uma pessoa que não é uma pessoa muito bacana, e está panegírico. E ele diz assim, ele fala de João, dos nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que João, etc, etc. Aí ele diz assim, e se quereis mesmo, dá crédito, olha só, é este o Elias que havia de mim. O que é que ele está dizendo? Ali tem metáfora? Tem metonímia? Tem alguma forma de expressão comparativa? Não. Ele está fazendo um... teve um rapaz de outra religião que foi falar comigo, eu disse, você não acredita em Jesus. Ele disse, se você quiser dar crédito, você não deu. O problema não é meu, meu filho. Aí um criado, mas que eu fosse embora, ele me agarrava. Rapaz, eu tenho hora, eu tenho que trabalhar. Não, mas peraí, porque ele estava intransigente com uma coisa lá, nós íamos fazer uma apresentação artística com um grupo do Rio de Janeiro e tinha dois números de balé, era uma peça teatral, e aí eles armaram na porta do teatro aquela parafernália de som para fazer um grupo. E eu fui falar com ele, olha, você vai atrapalhar. Ele aí foi falando um monte de coisa, eu sou contra essa baboseira de vocês. Eu falei, cavaleiro, mas a quem o senhor se refere? E essa coisa aí de reencarnação? Eu falei, por quê? Quem pregou a reencarnação foi Jesus. Jesus nunca fez isso! Aí eu falei, quando eu falei isso aqui, ele recitou o resto do todo dia, ele sabia de qual. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, se você não quer tirar o som daqui da porta, faz bastante barulho que tem 800 pessoas que vão assistir e eles pagaram. Pode fazer barulho, você vai atrapalhar, mas não tem problema. Agora, ouça o seguinte, se tivesse uma faixa ali dizendo que a sua igreja ia fazer um evento aqui, nós os espíritas temos educação bastante para dar a vocês o direito constitucional de vocês manifestarem o seu pensamento onde quiserem e a própria Constituição diz que eu não posso interferir. Não posso criar o mesmo evento para o mesmo lugar no mesmo horário. Está na Constituição. Eu poderia, porque eu sou muito conhecido das barras, eu telefonava e pedia o delegado que estava botando isso aqui. Ele disse, cavaleiro, faz favor. Mas eu não disse, eu falei, faz barulho que é para atrapalhar. ele não fez. Mas aí eu disse assim para ele, sabe por quê? Que a partir de hoje eu serei muito mais espírita do que sou e agradeço a você. Aí ele, você é tal porra que você é mais espírita por minha causa. Aí ele não queria deixar eu ir embora, não. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Não, vem cá. mas hoje não. Nós fizemos um encontro ecumênico em Itajubá. Hoje pastores, padres, espíritas, estão muito bem. Foi preciso dois eventos para poder fazer isso. E aqui o apóstolo Paulo nos dá o golpe final. Semia-se o corpo material, ressuscitará. E aquele ressuscitará tem o sentido de ressuscitará. O corpo espiritual. e descartar o sangue não pode perdar o leito de Deus. Se ele me desculpe, mas a natureza é assim. Eu tive uma crise mesmo de bronquite, eu estou cheio de remédio e vim para cá. Compreende? Então, a visão é essa. A reencarnação, olha a pedagogia espírita, a reencarnação propicia ao Espírito a retomada do processo educativo num contínuo solidário. O que está lá no livro dos Espíritos? A gente começa onde parou. Não é isso que está escrito? Eu vou recomeçar a minha experiência atual no ponto onde eu parei na experiência anterior. Por isso, ela é um contínuo solidário em sucessivas experiências sociais, base essencial do progresso humano, polemizada em suas abordagens por interesse, ignorância ou falta de sensibilidade. que a pouca a gente vai chegar de novo naquele homem que é o nosso retrato anterior. Desde os comentários idealistas de Platão, a reencarnação deixa de ser discutida de forma superficial. Adquire uma fisionomia didática, passa a envolver questões filosóficas de justiça, veja o que é reencarnação. A pessoa não é essa reencarnação coisa de espírita, não é não, uma lei da natureza. A reencarnação tem seu aspecto didático, o seu aspecto dinâmico da lei de progresso e também questões filosóficas de justiça. Ninguém vocês conheceu, só os mais velhos, um compositor brasileiro que se chamou Ataúfo Alves, a beleza. Aí, em um dos meus trabalhos lá no nosso centro, o Ataúfo Espírito me deu uma música que eu acabo sendo compositor por causa dele. Ele aí me deu uma música, letra e música na mesma hora, em cinco minutos a música estava pronta. Veja bem, ele disse assim, vê se não está dentro daquilo ali, questões filosóficas de justiça. O samba dele diz assim, o que mais nos aborrece e contraria a vida é o que mais nós precisamos. Primeira estrofe, ninguém está sofrendo a dor que não é sua, nem carpindo sem razão tormentos e desenganos, portanto, vírgula. O que mais nos aborrece e contraria a vida é o que mais nós precisamos. Percebeu? E ele diz por que? Ele diz assim, no uso do livre-arbítrio que Deus nos concedeu, quantas vezes nos equivocamos e vamos livremente na vida semeando os males que hoje nos vem atormentando. Adolfo Alves, eu não psicografo não, vem na cabeça. E se vocês verem a música, vocês vão dizer, é dele, que é direitinho aquele estilo dele. compreendeu? Ele não percebeu. A reencarnação tem uma questão jurídica muito séria. Sabe? E não tem essa não, ele é bem trabalhador, não é comportado, não é comportado, ele é trabalho. Aí sim, quem o Chico dizia, o trabalho é o nosso passaporte para a liberdade. Não vem querer ser bonzinho, mas não faz nada, é ocioso. quem espera o suoso não alcança nada. Mas isso aí, no nosso livro Novas Reflexões, eu descrevo esse inteiro. Ah lá. Isso aí é que a parte que eu mostrei, eu falei com o meu amigo ali, eu falei com o juiz, o promotor, sobre isso aí. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. o livro dos Espíritos pergunta 104. É, o indivíduo pode ser o que for, nós Espíritas temos um outro olhar. Ele é um Espírito imortal a caminho da angelitude. Então, a gente não pode dizer assim, esse cara não vale nada, ele está no estágio dele. Mas é ele mesmo que amanhã vai ser o arcanjo. Então, se a gente já pode ajudar, vamos começar hoje. Compreende? Porque a melhor coisa que uma pessoa aceita é quando ele é tratado como gente, ele é respeitado. Ele se emociona. Sabe, uma coisa linda quando você trata alguém com a dignidade que ele não tem. E nós, Espíritas, a gente tem o dever ético, o dever moral de fazer isso. Não podemos discriminar ninguém. Todos nós somos irmãos em Cristo. Hoje, a física quântica diz que nós todos estamos interrelacionados, tem ninguém livre, estamos interligados todos. E de um modo que não adianta a gente querer se ver livre de ninguém porque não conseguirá. Nós nascemos para viver juntos e juntos trabalharmos a nossa própria evolução. Alguma dúvida ou pergunta? Está tudo bem, não é? Então, está bom. A coisa flui mais facilmente assim. No esquema reencarnatório, olha aqui, vocês já viram esse nome, não já? Amit Rousseau, um dos físicos mais respeitados no mundo hoje. Ele gosta de viver no Brasil. Já começou a ganhar um pouquinho em português. no esquema reencarnatório, isso daí é a doutrina espírita. A ciência, hoje, eles dizem que estão chegando a um novo paradigma e que realmente aquela ciência, aquela física mecanicista de Rimbaud, de René Descartes, etc., ela já não tem mais uma resposta de dizer que o universo é frio, o universo não tem alma, o universo não tem propósito. Espera aí. Não se faz nada sem propósito, sem objetivo. Para que eu vou fazer uma coisa se eu não tenho um objetivo? Então, o universo tem um grande propósito. E um dos grandes propósitos do universo é desafiar o nosso conhecimento. Quanto mais a gente pensa que sabe, mais a gente vai atrás e descobre que não sabe. É por aí. Então, o Gossuano diz isso, ter um deslumbre das respostas as indagações sobre o sentido da vida. A vida não teria sentido se não tivesse reencarnação. Ah, eu vou nascer, eu vou viver, morre, acabou. Então, para que ética? Para que eu vim da bola de um amigo com os netinhos dele que está igual um bobão? Igual a mim, também ficou assim. E aí, a vida tem que ter sentido. Não é? Aí, não, nós vamos descobrir qual é o sentido da vida. É tão bonitinho, a gente já, nossa filha, o nosso filho, aí a esposa, os povos, daqui a pouco eles vão neném. Aí é que a gente fica a pouco, porque eu era rigoroso com meus filhos e aí eu digo para eles, deixa o menino, deixa o menino. Não é assim que a gente faz quando é amor. Mas quando a gente é pai, a gente exige o que é. Mas eu, filho da marinha, tudo, tudo, não, é uma coisa esquisita. mais respeito a nossa natureza pessoal e de modo geral a natureza de nossa consciência. Outra coisa, só para mostrar, o Espírito para eles é consciência. Chama consciência individualizada, é o nome. Tá? Mas é o que eles estão pensando. Graças a Deus, eles estão pensando assim. Não crer na reencarnação não significa estar isento. Uma pessoa não acredita nisso, eu estou fora. Um dia desse eu vi um indivíduo que eu até admirava a inteligência dele na televisão. Ele disse assim, mas peraí, quer dizer que o José lá no Sei Das Quantas faz as barbaridades dele e eu pago o pacto? Não, o José não sei das quantas é ele. Né? E ele não está sabendo disso que a reencarnação ela tem um aspecto dinâmico, progressista, ético, jurista. Peraí, não é assim não. É uma coisa muito séria que precisa de estudo e de entendimento. Então, ele diz ali, experiência sujeita, trata-se de uma lei da natureza. Sem ela, os homens jamais evoluiriam, permaneceriam estacionados. Sabe por quê? Ele nascia sempre com uma tabula rasa. Não sabia nada. Aquele moço que eu apresentei o retrato dele, eu não disse que a gente ia voltar lá. Ele nasceu tabula rasa, mas ele já tinha uma experiência, ele passou pelos reinos da vida até chegar no reino nominal. Claro, ele ainda era meio deformadozinho biologicamente ou antropologicamente, mas, acontece que ele é o nosso ancestral. E a gente vai chegar mais pertinho ainda. Volta, meu filho. É importante considerar, olha só, esse raciocínio que eu peço muita atenção de vocês, porque isso aí é imensamente pedagógico, como disse o teorinho da polícia. Importante, os selvagens, olha só, os nossos povos primitivos e as civilizações antigas não tiveram o privilégio que nós temos de experimentar o acervo didático da educação heurística que nos acasenta hoje no mundo moderno. essa educação é aquela onde a educação é feita de parâmetros que são adquiridos a partir do estudo do próprio homem para a gente descobrir o que mais ele necessita. Então, essa é a educação heurística, onde os valores dele, a personalidade dele, a individualidade dele tem que ser respeitada e construir um sistema que ajude a ele. do mundo moderno. Né? Então, a educação heurística que nos acalhou para os mundos modernos. Olha só, agora vamos pensar no nosso ancestral. Por que seriam eles os primitivos, as civilizações antigas, os selvagens? Por que seriam alijados desse direito facultado às civilizações odiernas? por que eles não têm esse direito? Aí, a gente entra no lado. Teria Deus criado novas almas diferentes das primeiras? Seres mais aperfeiçoados do que aqueles? Vocês não concordaram, viu? Teria Deus feito isso? Não, Deus é a suprema justiça e Deus não tem falha. Deus não pode voltar a nós porque não é. Está tudo correto. deixa eu ver se eu completei ali. Não podemos. O Espírito tem uma única existência corpórea. Desenvolver, está faltando desenvolver, foi meu filho que fez isso, não? Todas as qualidades intelectuais e morais que devem conduzir ao fim para que foi criado, precisa, para conseguir esse fim, uma série de existências em cada uma das quais adianta um passo nas vias do progresso. Isso está lá no Novas Reflexões. Está completo, não é? e aí eu faço aí uma citação de Kardec obras postas nas páginas 38. Como tem edições, pode ser que não seja na 38, mas será na 34, na 42, mas vocês vão achar isso lá. Então, a reencarnação, ela não é alguma coisa para se acreditar. Né? ela não é uma coisa para se aceitar, ela é algo para se compreender, para se perceber que ela é uma necessidade inadiável do ser humano. Nós nascemos na simplicidade, e o que eu não sei se eu escrevi adiante, o caso daqueles inartistas e dos empiristas, como poderia essa tecnologia avançadérrima de hoje ser assimilada por seres daquele tipo se ele não tivesse uma base de sustentação intermediária, se ele não tivesse se desenvolvido para chegar a ter uma estrutura para receber o smartphone, não sei o que, é tudo o que a gente viu. nós temos dificuldade, o meu neto não, o meu neto chega assim, eu não, eu sei que eu quero para ver, cá filho, onde é que você deixou aqui? Mas sabe onde é. Mas ele chega, deixa aqui, vou aí, faz depressinho, faz devagar rapaz, eu não estou aprendendo nada. Né? Então é isso, que a gente observa que realmente nós precisamos de uma série de existências e é muito lento. A gente não sobra muito depressa, não. Tá? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, mas quando eu chegava na porta, ninguém me pega, não, tá? O pessoal, eu fui fazer uma palestra em Campinhos e tinha um moço que ficava me olhando e disse, que esse cidadão me tirou, gente. Quando eu cheguei lá, terminou, ele chegou perto de mim e falou, o senhor, hein? Eu falei, eu o que, o senhor pintou e bordou no Vaticano. Eu falei, eu nunca fui lá, o senhor tem trinta e tantos anos. Então, nas vias, emocionalmente pronto para isso, nem sendo ele tem certeza que está tudo, nos altos está e tem, mas às vezes num reto. o cidadão teria um filho, teve um filho na véspera do cidadão. Aí ele mandou uma...